O que está fazendo ao Sr. Narciso? Quero deitar abaixo a casa do seu rival? Eu já encomendei a Engenhocas uma bomba ao Ivariste e para os Ares. Pum! Mas que me ainda não está pronta, ponho-lhe aqui um prego, um arame, para a Sra. Rosa pendurar a roupa. Tenho cuidado, que para ali passam os canos da água. E eu, uralado. Os canos não são meus. Vem, eu bem não preveni. E agora? Tenho de ir chamar os bombeiros. Não chama nada. Chama nada de Estevinho. Vinho, mas isto é um milagre. Não é milagre, é polheto. Ô, senhora Margarida, onde é que vai? Para a fontes, caralho. Não seja de trouxa, venha de faquear a fontes que há vinho. Vinho! Vinho! A Sra. Margarida veio à fontes, mas não veio sozinha. Traz uma milha de todo o tamanho. Comprei-lhe. Saia lá, Sra. Margarida, que tu estocas também a gerda. Ó, brigadinho, pasta cheio. E agora, também vou buscar um copo. Eu devia dizer que o amigo dos animais também ia matar o bicho. Eu devia dizer que o amigo dos animais também ia matar o bicho. Eu devia dizer que o amigo dos animais também ia matar o bicho. Com a senhora do bicho. Com a senhora do bicho. Com a senhora do bicho. Calma, calma! Calma que isto está de chegar para todos. Está de chegar para todos. O seu Ernesto, não é? De levar, o seu Ernesto. Ah, seu Narciso, isto foi a sorte grande. Eu só queria que o seisse branco. Eu só queria que o seisse branco.